Superior Tribunal de Justiça decide que banco não deve responder por dano a terceiro que recebe cheque sem fundo de correntista da instituição financeira. No caso analisado, os autores da ação que receberam cheque sem fundo alegaram serem consumidores por equiparação do banco onde o cheque foi emitido e pediram na Justiça para que a instituição financeira fosse responsabilizada pelo pagamento do prejuízo. Eles alegaram que não houve cautela por parte do banco na liberação indiscriminada de folhas de cheques aos clientes. O juiz de primeiro grau negou o pedido, mas o Tribunal de Justiça de Santa Catarina entendeu que o terceiro tomador de cheque, mesmo sem relação direta com o cliente do banco, é caracterizado como consumidor final de um produto bancário, no caso, o cheque. O banco entrou com recurso especial aqui no Superior Tribunal de Justiça com a alegação de não haver relação de consumo com os receptores dos cheques porque não teria nenhum vínculo com eles. Para a instituição financeira, a falta de fundos nos documentos emitidos pelos correntistas jamais poderia ser considerada como uma falha no serviço prestado. Para o relator do caso, o ministro Vilas Boas Cueva, não houve defeito na prestação dos serviços bancários e ele lembrou que o STJ vem decidindo no sentido de não estender a responsabilidade do banco para a relação entre o correntista e o beneficiário do cheque. Os ministros da terceira turma seguiram o voto do relator e concluíram que os prejuízos sofridos pelos portadores dos cheques decorreram apenas da conduta do correntista, o único responsável pelo pagamento da dívida e, por isso, não há nexo de causa direto e imediato a ligar tal dano ao fornecimento de talão de cheques pelo banco.